Hoje eu vou te mostrar como fazer uma campainha musical com Arduino. Nós vamos mostrar como aplicar os operadores para fazer o buzzer funcionar. O Júlio fez o buzzer tocar a escala diatônica de dó maior quando acionado por um mini botão. O Jaime fez o projeto dele baseado na partitura de um anime chamado de Detetive Conan. Na descrição desse vídeo você encontra o roteiro dessa atividade, contendo objetivos, materiais utilizados e detalhes da aula expositiva. A gente viu como aplicar a função for para fazer as repetições e também quais são os comandos para fazer o buzzer ligar e desligar. Depois a gente viu como poder utilizar uma sequência de números. Uma maneira é declarar cada um deles um de cada vez. Mas é mais prático inserir todos eles juntos dentro de um só vetor. No circuito elétrico o buzzer foi ligado em série com um resistor de 330 ohms. E aqui você vê a sequência de notas musicais da escala diatônica de dó maior que vai ser tocada na ida e na volta. Aqui a gente tem a declaração do vetor com as frequências das notas musicais. Dentro do Void Loop a gente vai fazer a leitura dos valores do vetor de 0 até o 7 e do 7 até o 0. Depois foi proposto um exercício e um desafio para transformar esse buzzer numa campainha musical. E aqui eu estou propondo uma resolução desse desafio que foi feita pela Miriam, a Evelyn e eu. Que é uma campainha que toca a música do Gravity Falls. No final eu compartilho uma tabela que contém todas as frequências das notas musicais, também referências para estudo e uma avaliação para verificação de aprendizagem. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e tchau! 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 Tchau!